Oi gente, estamos mais uma vez no litoral sul de Pernambuco, em São José da Coroa Grande, em Abreu do Una, na praia do Gravatá. E mais uma vez estamos com ele, um dos moradores mais antigos aqui da região, o seu Cícero. Seu Cícero, muito obrigado mais uma vez por convidar a você que você veio aqui. Seu Cícero, para começar, o senhor chegou aqui com que idade nessa praia? 14 anos. 14 anos, hoje o senhor tem mais ou menos 62. Meia dois, seu Cícero, nos conte uma grande curiosidade. Nessa sua chegada aos 14 anos de idade, hoje o senhor tem quase 50 anos, 48 anos. O que mudou aqui nessa praia maravilhosa chamada Gravatá, seu Cícero? Mudou bastante coisa. Quando a gente chegou aqui, morar no Abreu, esse aqui, o Gravatá, era habitado. Tinha uma faixa de umas 16 casas aqui. Tem um morador, então a boca da barra do rio Una passava aqui, ali naquele monguezal. Então, na década de 70, aí veio a enchente, deu a enchente, uma enchente famosa. Então, a barra abriu lá, perto da valsa do Una. E daí ficou pra lá e aqui agora, no lugar da barra, aqui é o pangue, tá aquele monguezal agora. E mudou muita coisa. Então, depois, ainda da década de 70 pra 80, aí chegou um engenheiro na usina e tirou o pessoal daqui do Gravatá e mudou o pessoal lá pro Abril. Então, aqui agora é uma praia, pode-se dizer, deserta. Não tem mais morador, agora é só banho. Só pra baixo. Bom, aqui é uma praia, né, de grande sucesso, que tem grandes histórias, que vem pessoas de todos os lugares do estado de Pernambuco e também, por que não, dos outros estados do Brasil. Uma das curiosidades também, se o Cícero pode confirmar pra mim, há 3, 4 anos atrás, essa praia não recebia carro. Você tinha que vir, deixar o carro na ponte e seguir a pé. E hoje, um dos maiores benefícios que faz com que muitas pessoas procuram essa praia, que é um pouco, digamos, familiar, tranquilidade. Você que quer ficar naquela tranquilidade, sem muito som, sem muito barulho, um negócio mais tranquilo, essa é uma grande praia que nós podemos indicar. E hoje nós recebemos carro, como vocês podem ver, carro na beira da praia, que há 3 ou 4 anos não recebia. Isso foi um benefício significativo. Com certeza, eles abriram o loteamento aqui, porque não vingou o loteamento, mas eles abriram as estradas, que entra ali na chamada curva do Gravatá. E de lá a gente vem de carro, agora tem acesso à praia aqui. E pra nós foi muito bom. E pros turistas também. O pessoal que não conhecia agora vinha de Caruaru, Garanhão e daquele lado, Campina, Pega Vindagrade. Também tem carro de todo quanto é lugar. Pessoal, só pra encerrar uma curiosidade, nessa praia de Gravatá, em São José da Praia Grande, você tem que vir, trazer sua bebida, trazer sua carne aqui em algum lugar. É algo cultural da praia, então assim você fica bem tranquilo, não vai ter só um negócio bem ambiente, bem familiar mesmo. Você que procura uma oportunidade nessa praia. E voltaremos brevemente com mais notícias sobre São José, Abriodônia, Gravatá, tá bom? Valeu, fica com Deus!